Pra deixar ela bem mais, pra deixar ela bem mais Bom, pro pessoal gamer fica a lição pra conseguir educar a mulher Pra ela parar de encher o saco e te dar sossego e tranquilidade Taca o pirulito pra fora e dá uma só Pra deixar ela bem mais Pra deixar ela bem mais Surra de pão bonha Pra deixar ela bem mais Surra de pão bonha Surra de pão bonha Surra de pão bonha Vá deixá-la bem imansi Estuda de pão boi Pode deixar lá bregas Surra de palmonho Surra de palmonho Surra de pombois Pode deixar lá prima Surra de pombois Pode deixar lá prima Pra deixar lá prima Surra de pombois Surra de pombois Surra de pão bonha Surra de pão bonha I-lá-lá-lá Pode deixar lá brim, mas Surra de pão bonha Pode deixar lá brim, mas I-lá-lá-lá Pode deixar lá brim, mas Surra de pão bonha Surra de pão bonha I-lá-lá-lá-lá I-lá-lá-lá-lá I-lá-lá-lá Surra de pão bonha Surra de pão bonha Surra de pão bonho Surra de pão bonho E... Lado, vado Vou deixar elaner em brains iennent na Esculpa de buen Vou deixar elaner em brains E... Lado, vado Vá deixar elaner em brains ちょ na Esculpa de buen Vou deixar elaner em brains ost ost